fala moçada firme eu vou ensinar vocês aqui uma coisa muito legal que é o seguinte está vendo esse ícone esse ícone que é o ícone de lançamento da aplicação nós vamos aprender como mudar este ícone o android está vendo só aqui você tem os ícones de vários ícones vizinhos diferentes certo você pode criar né comprar ícones prontos tem vários repositórios de ícones aí por exemplo vou pegar um aqui é e eu gosto desse aqui ó eco finder esse repositório fala mais de um milhão de ícones então você vem aqui e procura a por exemplo mapas tá olha faz uma busca aqui e aí tem vários íconezinhos que você pode usar alguns são pagos marca que eu fui aqui ó ícones que você pode usar nas suas aplicações android sem problema você quer por exemplo shopping né um carrinho aí shopping alguma coisa nesse sentido manda pesquisar e aqui tem clica aqui ó free tem os free aí né tem os que são bem legais tá aí você consegue para quem não tem talento para criar esses ícones né você pode pegar esses repositórios aqui sem problema nenhum tá bom então o que você vai aprender hoje você vai aprender o seguinte ó enquanto eu espero o upload aqui das aulas eu estou preparando esta aula extra pra vocês eu vou pegar essa imagem que é uma imagem que eu uso como padrão aí nos no nos vídeos e vou transformar essa imagem no ícone que vai trocar este camarada aqui o próprio android studio faz isso para nós isso que é legal de uma idéia quando você trabalha como idéia entre outras coisas você tem a disposição uma série de ferramentas do dia a dia do desenvolvedor é quando eu comecei a trabalhar com android studio e mesmo com eclipse eu não tinha tantas ferramentas disponíveis numa única idéia eu precisava de vários programas para chegar no resultado esperado né e agora no android studio já ajudou bastante a crescer muito eu estou gostando cada vez mais dessa ferramenta é para quem trabalha por exemplo com eclipse em sistemas java web você vai adicionando plugins ali no eclipse conforme a necessidade do projeto e você só vai ganhando produtividade para quem trabalha com dotnet no visual studio também né sabe exatamente o que eu estou falando ali você praticamente não precisa sair da idéia pra fazer nada você faz tudo dentro da idéia então vamos lá aqui o photoshop que que eu vou fazer eu vou exportar essa imagem para png perfilmado tá exportando ela aqui é uma sugestão é o seguinte ó tamanho da imagem aqui tá quatro quatrocentos e cinquenta quatrocentos e cinquenta o ideal é quinhentos e doze quinhentos e doze quinhentos e doze esse é o ideal e fundo transparente vou exportar de novo aqui manda exporta substitui pronto tá lá a imagem tá lá agora o que que eu vou fazer né só pra você entender eu vou carregar o android studio esse aqui é o projeto da tela splash que nós fizemos né esse projeto já tá aí disponível pra vocês a videoaula tá lá a parte teórica tá lá e eu vou criar o ícone o íconezinho lá padronizado então observa o seguinte aonde que estão esses ícones esses ícones estão aqui olha no mip map então tá aqui padrão né padrão olha estão todos aqui é bom você lembrar o seguinte a medida 72 por 72 aqui também olha lá 48 por 48 aqui também 96 por 96 aqui 144 por 144 aqui 192 por 192 essa variação de tamanho aqui é porque dependendo do tipo de celular né de tela ele vai procurar o ícone que mais vai ser vai se adaptar àquele padrão de tela tá e aí na hora que eu criar agora ao novo ícone o android studio já vai criar para mim nos padrões corretos o que nós temos que fazer você vai clicar aqui do lado aqui ó no res botão direito é novo image a 7 novo image a 7 pronto aqui ele já trouxe pra você alguns exemplos né com a ferramenta padronizada o que que eu vou fazer vou clicar aqui em imagem vou lá no meu desktop vou lá no meu desktop cadê aqui vamos aqui ok desktop perfilmado achei aqui a imagem pronto o que que você pode fazer aqui ó você pode aumentar diminuir tamanho né você pode mudar a cor de fundo ok olha você pode mudar a cor de fundo porque ele é transparente lembra que nós criamos lá transparente né então você tem a opção de mudar essa cor aqui sem problema vou deixar aqui uma corzinha vamos ver aqui assim só pra ficar diferente lá mesmo né tá aí você pode escolher se ele vai ser chanfrado ou nada tá você pode escolher aqui olha você vai ser formato círculo você viu que deu uma estourada então o que que a gente faz aqui né gente diminui olha lá né você faz os ajustes os ajustes necessários ok horizontal horizontal vertical tá são todas as opções que você tem aí vou deixar redondinho aqui beleza next este aqui é o nome né ele vai criar uma pasta com todos esses nomes aqui é mp map mp map htpi mtpi xhtpi xxhtpi ok xxhtpi e para lá 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 mais nada next já criou e já substituiu os nossos arquivos olha lá ó já trocou tudo tá vendo ó ok porque eu selecionei a pasta e mandei criar agora na hora que eu rodar o aplicativo o ícone lá no emulador vai trocar ok olha que legal galera saiu aqui tá aí beleza super top super fácil de fazer né o íconezinho tá lá e aí é interessante ó se você mexer se você pegar aqui ó desinstala olha lá o ícone lá ó né ele fica associado ao seu projeto beleza é isso aí tudo de bom e até a próxima aula valeu galera o íconezinho é isso aí é é é é é é Amém.